Música Na tarde desta quarta-feira, dia 3, o projeto de lei complementar que propõe a alteração das taxas de licenciamento ambiental do município de Santa Maria foi pauta da comissão especial composta pelos vereadores Coronel Vargas, Jorge Sintade, o Jorjão e Cesar Guém. Na oportunidade, foi apresentada uma proposta visando o aumento de 90% em relação às taxas cobradas pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental. Estavam presentes na reunião o secretário adjunto de meio ambiente, Guilherme da Rocha, o gerente administrativo da pasta, Jefferson Fagundes, e o secretário de finanças, Matheus Frosa. O que acontece hoje no estado do Rio Grande do Sul e comparando vários municípios do estado com Santa Maria e a própria FEPAM, que é o órgão ambiental estadual, as nossas taxas estão completamente defasadas, ou seja, elas mal suprem o custo mais básico desse processo e não estão de acordo com a realidade. Hoje está praticamente colocado pelos técnicos aqui, 96% do orçamento com pessoal e coleta de lixo. Da onde tirar dinheiro? É mínimo desproporcional as taxas cobradas pela FEPAM com as recolhidas pelo município. E o dinheiro vai viabilizar também a lei que 50% dos recursos ficados no fundo possam ser utilizados pela secretaria para tocar essa demanda. Essa demanda no que toca questão do meio ambiente. Essa taxa é cobrada das pessoas físicas ou jurídicas que desejam construir, ampliar ou modificar empreendimentos e atividades que utilizem recursos ambientais, que de alguma forma causem degradação ao meio ambiente. A ideia não é só aumento dessa taxa. Isso vai trazer inúmeros benefícios para os empreendedores na medida que irão renovar essas licenças a cada quatro anos, irão ter uma economia com projetos, peças técnicas, com as suas consultorias ambientais e muitas vezes de contabilidade. Muitos contratam escritórios de contabilidade para fazer esse serviço de controle. A esperança do mundo é um workável. A esperança do mundo é um crime. Tchau, tchau.